Mandei vinte pra vender Mandei vinte pra vender, passou ali Ali atrás E aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo Estou indo com o pai aqui lá naquele fórum Naquela faculdade lá em frente a motocedra Faculdade das gatas A gente deu prego de combustível aquele dia Quem chegou agora, aqui é um canal de vídeos diários É o meu dia a dia, é focado em carros Temos a Bisma, S10 e o Renegade no canal Diesel Aqui todo dia a gente filma passeios, domas, manutenções, revisões Lamas, é tudo que vem no dia a dia Estamos em Quixadá, Ceará Terra dos ETs, dos monólitos, da galinha choca E vamos lá Hoje é quarta-feira Estamos aqui na S10 High Country 2017 Vinte e oito mil quilômetros, cento e quarenta e nove Estou dando plástico ainda A esquerda, bem ali Bem ali Aí na esquina Dei lá na esquina, é? É Valeu Export Filmei já pra vocês, era de noite É, é fino, viu? É fino, é quarto andar, mas estão fazendo fininho Academia Corpo e Forma Arranja grafite ali das antigas Filmei já pra vocês Que crise, né? Quase três anos já Sem Sem produtos Sem motos Nas lojas Sem carros Atacadão Atacadão tá quase pronto É mesmo Quase pronto o atacadão, hein? Quando é? Dia sete, eu acho É dia sete Era dia 25 Já mudou Foi É dia sete, é? Mas era pra ter trazido a papelada Aqui é um fórum agora, pessoal Não tem papelada não Tá aqui? Aqui não, mas é lá Vou deixar Vou botar aqui na sombra É muita gente, viu, pessoal? Depois que abriram aqui Aí eu acho que já passou do limite de pessoas, né? Cinco anos Aí pararam de colocar Não sei como era Excelência que pode Mostrar aqui pra vocês algumas fotos Será que o Fabrício tá aqui? Muita gente bonita, viu? Já passou Ó, tem um menino aqui Tem nem dez anos Muita gente bonita, viu? Não sei se o Fabrício escutou aqui Não sei se ele tá aí Melhor perguntar e Deixa eu ver aqui o celular Ele não escuta áudio E a sem tempo, né? O velho tomando um áudio Ainda não trouxe meus 20 radofox É, tô doidinho, pessoal Não quero me desfazer do S Que não tem preço A gente tem aquele Zoom, né? O S22 Ultra E o iPhone eu tenho a vida inteira aqui, né? Banks, tudo flui bem Fone de ouvido, relógio, computador Tem muita coisa legal que vocês nem sabem Por exemplo, o fone Eu tô mexendo ali no Mac Quando eu tô no Mac ali Eu boto um Play no Mac O fone já pega automaticamente Eu dou um Play no iPhone Ele já toca no... Não precisa desconectar, entendeu? Ir pro outro E todas aquelas funcionalidades, né? A edição do Mac A interação com o relógio O relógio faz ligação sem telefone Muita gente bonita, viu? Por que que a menina de 3 anos aqui já se formou? Olha Olha a outra aqui Bonita também Será que já se formou? Um menino de 3 anos Olha, não tem gente nova aqui, olha Tem muita Tem muita Não tem gente nova aqui? Não tem medo nisso aí Fiquei E aí garoto CDVA Tá aí galera Que a encrenca Eu não vejo esse vídeo E tá aí o carro do pessoal Corolla Onix Corolla Bread Gol vermelho Depois Uma geração depois que eu tive, né? Eu nem sabia que tinha geração 5, 6 Como eu era o 4 Aí mudou só a lanterna Já é Já é geração 5, 6, já Tá vago hoje Como eu disse 5 anos atrás Aqui era cheio de noite Aqui é lotado Lotado É ônibus ali, né? Vão pra Madalena Vão pra Senado Pompeu Vão pra Mombassa Sai daqui 10, 10 e meia Chega lá nas casas Meia noite, né? Aí tá aí Corolla Tem uma ali Renault Não sei se é Capitú Um Map Vermelho Crossfox Celta Meu primeiro carro Foi igual esse aqui Deixa eu ver O meu foi o primeiro Aquele do Farol Fino Esse aqui já é o segundo O meu foi 2002 Eu peguei em 2004 Troquei ele na Tornado Vim de Fortaleza Na Tornado Zerada de noite Sempre foi assim Trocando as coisas Perdendo Tá ali uma Ah o cara que tá Naquela SW4 ali As meninas Fica de olho Viu? Aí Tem um Ford Que a abelha, né? Vermelho Primeiro Um palho Branco Tá no final Tem um Fit Uno Tá entrando aí Um Outro ônibus Vermelho E um Um grande Siena Branco Não sei se vale a pena Eu pegar outro vídeo Pra dar o zoom Ali naquele pessoal De cima Deixa eu mandar uma foto Pra Fabrício Saber se ele tá aqui Nessas Ó o áudio do Hélito É sempre assim Ó O menino tá doente Tô tocando Tô tocando numa banda Tô vendendo uma casa Depois passa aí Disse A menina tava doente Há três dias Assim Legal O polegar Tá bom Parece Melhoras aí Pra todos Procurando alguém conhecido Ou Fabrício Mas Não aparece Tá aqui pessoal Vou Filmar A frenagem Dos carros Ver se aí Que nem que vai comigo Deixa eu mostrar Aqui a foto Do Fabrício Pra ver se ele fala Como é que ficou Como é que ficou legal a foto Posta no Instagram Vai lá no Instagram Brito Almeida YouTube Temos vídeo Todo dia 11 horas 18 horas 23 horas Valeu pessoal Tchau tchau Acham conhecido O Vidal Tá ali Vocês não conheceram ele Ainda aqui no canal não Ele ajudou muito o pai Ele Deixa eu dar o zoom nele ali O pai tava No tempo do Covid Que a Tugás não faleceu Ele tava num Num centro Daqui né Aí ele conseguiu A vaga O Marcelo Tudo ajudaram aí Pra mandar lá Pra aquele hospital Do Quixera Mobim O regional Aquele grandão Deixa eu dar o zoom Aqui nele Ligar aqui a GoPro Cadê Aquilo ali Esse aqui Tá no polegar Aqui Acho que é de verde Tá em cima Do V Aqui Mesmo na pontinha Do V Tá ali o V Deixa eu tirar foto Pra mandar pro Marcelo Cara Muita gente bonita Viu Essa aqui Essa aqui Tá repetida Mulher Tem muita Mulher bonita É repetida Aqui Essa de óculos aqui Deixa eu ver se tá também Ela tá repetida E aquela outra Vai já esquentar Pessoal Aquela outra Lá Tá aqui Também Eu achei Outro Outro meninozinho Novinho Eu tinha visto Um homem aqui Mais ou menos Também Dois aqui Tá mais ou menos Tem muito Repetido Pelo menos Esses dois aí Eu vi Tá aí pessoal Tá quente Já sinto logo aqui Até a base da câmera Tá Tá aí Faculdade Católica Rainha do Sertão Quixada Ceará Espero que tenha gostado Vídeo todo De onze horas Dezoito horas Vinte e três horas O meu Instagram É brito ao meio Da YouTube Próximo vídeo Talvez A gente brinca aqui Com o zoom do celular Né Com o S22 Ultra Tô aqui esperando Passar ali dentro Tá resolvendo Um inquilino Que não quer sair da casa Tá com dois anos Que não paga Né Ninguém quer sair Tem outros inquilinos Que ainda tem coragem De dizer que a casa É deles Acredita Que tem direito É isso aí Valeu Tchau Tchau Essa aqui é a cara Da menina tá lá dentro Tá atendendo no balcão Não achei o Fabrício Fui Tá atendendo no balcão Tá atendendo no balcão Tá atendendo no balcão Tchau